Primeiro Crônicas, capítulo 16 Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e cada um um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Azaf o chefe, e Zacarias o segundo, E depois dele, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obediedon, e Jeiel, com alaúdes e com arpas, e Azaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Azaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das suas maravilhas que têm feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra e são os seus juízos, lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para mil gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém, o Senhor fez os céus majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome, trazem presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brahma o mar com a sua plenitude, exude o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto venha julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel de século em século. E todo o povo disse Amém! E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Azaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed e Edom com seus irmãos, 68. A este Obed e Edom, filho de Gedutum, e a Oza, ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Gedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, depois estavam Emã e Gedutum, e trombetas, e símbolos, para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então, se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto